Música de introdução Bom, vou mostrar pra vocês que tem como derrotar o Goku Boss, né? Sem você ser tão forte assim, né? Ok, vamos dar uma treinada aqui rapidão pra gente conseguir pegar... Qual é a Jinkie que eu acho que aguenta aqui? 50k aqui já é bom. Deixa eu dar uma upada aqui só, tipo uns 3. Bom, assim de defesa já tá bom. Ok, vamos pegar aqui uns 50k rapidão. Vou mostrar pra vocês que tem como derrotar o Goku Boss. Quer ver? Olha isso, galera. Calma aí, vamos pegar aqui rapidão. Rapidão a gente consegue, galera. É bem easy. Onde que fica mesmo? Faz tanto tempo que eu não entro. Cadê? É pra... É pra cá. Beleza. Mais um pouquinho. Beleza. Agora só falta o Ki. Até a gente chegar ali, eu acho que o nosso Ki já vai tá 50k rapidão. Carregar aqui o Ki. Vamos andando. Vamos lá. Falta um pouquinho. E galera, demora muito pra ficar upando, né? Tipo, se você for upado 30k. Sem... Sem ajuda, sem... Só que na Terra demora muito. Então, por isso que vale a pena você desencar e pra você ir usar os outros planetas, né? As outras salas que são o planeta do Bios e a sala do tempo e a sala de gravidade, né? Que são muito bons pra upar. Ok. Só que, né? Se você não tiver Zenkai, faz esse método que eu vou fazer agora, tá? Que vocês vão conseguir ficar forte bem rápido. Vamos lá, né? Tô quase chegando. Onde a gente chega lá, galera? Vamos. Calma. Nossa, o meu Ki já acabou. Beleza. Falta uns 15k pra gente já conseguir 50k em... É, em defesa, agility e ataque. Eu acho que é só isso que a gente vai precisar mesmo. O Goku não é tão forte assim. Mas é que a gente precisa de Saiyajin, né? Pra gente conseguir derrotar ele. Porque se a gente for em forma base... Acho que a gente não derrota. Não, a gente derrota, mas... A gente precisa ter pelo menos um 100k de... De defesa. Beleza. 50k em tudo aqui já tá bom. Mas eu vou upar aqui mais um pouquinho. Até a gente chegar ali. Nossa, preciso... Preciso... Usar o TP, mas... Já pensou eu uso o TP? Que eu só me ferro. Eu vou lá... Pro Cafundé de Judas. Vamos assim mesmo. Tamo quase chegando. O ruim é se alguém vim me matar. Aí ferrou. Vamos lá. Beleza, cheguei. Vamos enfrentar esse Goku. Calma aí. Pera aí. Tudo isso aqui. Pronto. Falar com o Goku aqui. Não mata não. Nossa, aceita. Vai rapidão, rapidão. Só vamos correr. Esse cara não mata a gente. Beleza. Achei que ele ia matar mais. Ok. Vamos aceitar aqui. Vamos. Bora. Pronto. Vamos enfrentar esse Goku aqui. Beleza. Já que eu cheguei aqui, né. Vamos colocar a nossa sede aqui que a gente tem. Que é esse daqui. Beleza. Calma aí. Tá dando umas travadas aqui, mas beleza. Beleza. Deixa eu dar só mais uma opadinha aqui na defesa. Rapidão. Se der merda aqui, a gente já vai ter pelo menos um pouquinho de defesa. Acho que uns 10 casinhas aqui já tá bom. Beleza. Agora só vai. Vai demorar um pouquinho? Eu acho que demora um pouquinho. Depois que a gente vai ficando forte, vai ficando mais rápido. Então, é. Cheguei aqui. A gente faz assim, ó, galera. Dá um skin nele. Fica forte. Beleza. Já que acabou o meu ki. Agora a gente vai nos tapa. Beleza. Se eu acertasse uns tapa nele aqui. Não. Ih. Só porque eu não quero mais ver o Kami, não. Valeu. Calma. Aê. Isso é bem mais fácil, galera. Não é tão difícil. E olha que a gente nem tem defesa. Deixa eu deixar assim pra vocês verem. Calma. Não, Goku. Não. Vai ser dessa vez, não. E conforme a gente vai subir nossos status, a gente vai conseguir mais Sardin, né? A gente aumenta aqui no decorrer aqui da luta, né? Pegar 100k aqui de... De ataque. Pronto. Agora a gente só vai... Agora a gente só vai no ki. E já que o nosso ki agora é... Já tá carregado. A gente faz assim, ó. Não, não, não. O ruim é esse ataque de ki dele. Que dá dano. Dá bastante dano. A gente só desvia. Toma. Não, mas... É ruim. Isso aí dá teleporte? Não dá teleporte, não. Ou dá teleporte? Nem sei se dá teleporte ou não. Se der teleporte, tá bem roubado, né? Mas eu acho que ele dá teleporte, né? Comenta aí, galera, se dá teleporte quando ele ataca o Kami. Eu não lembro. Eu achei que ele só atacava o Kami. Ih, lá vem outro Kami. Ih, errou. Eita, dá teleporte sim. É, eu não queria saber disso, não. Brincadeira. Agora a gente sabe que ele dá teleporte quando ataca um Kami. Acho que é quando a gente tá bem longe, né? Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Se a gente estiver bem longe, ele usa um teleporte. Beleza, sem K. Ok, vamos trocar aqui de forma. Essa aqui não. É, a gente precisa... A gente só tem essa aqui. É, beleza. Vamos trocar aqui. Espera aí. Pronto. Agora a gente troca. Agora vai. Pronto. Bem melhor. Agora a gente tá mais um pouquinho forte. Toma. É, ruim, hein? Duvida é alcançar daqui. Ih, tá alcança. Lazarento. Acabando isso aqui? Vamos na mão, então. Vai tomar uns tapas aqui. Fica esperto. Ainda bem que ele não tem combo. Caga, Goku? É, galera. Eu acho mais fácil assim, porque se você usar ataque tipo Big Bang e essas coisas, você vai derrotar ele bem rapidão. Então, assim, é bem mais fácil. Você vai upando ali, ó. Fora isso, você consegue usar status, né? Que ele vai dar 100k. Que é 100 mil, né? E é muito bom. Beleza, agora vamos upar aqui o Ki. Chega aí. É ruim, é Goku? Não foi dessa vez. Espera carregar mais um pouquinho. Toma. Olha que lazarento. Quase. Fora isso, é bem fácil de desviar dele. Desse Kami aqui também. É só ficar... Indo pro lado aqui. Tá quase indo pra vala já, Goku, hein? Olha que lazarento. De novo, não. Já que a gente tá sem... É... Sem defesa. A gente só tem 10k. Eita. Outro Kami, não. Quase. Mais um pouquinho. Dá uma Ski aí na cabeça. Quase indo pra vala. Beleza, a gente já tem outro Saiadinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Perdão. Espera ele atacar um Kami. Beleza, agora a gente usa aqui, ó. Não vai acertar aqui mesmo? Espera aí. Será que eu acerto? Peguei errado. Pegue errado, não. Peguei certo. Acho que eu tava com a mesma forma. Mais um pouquinho. Tentar pegar uns... Espera aí. Deixa eu tentar fazer isso aqui. O que eu vou fazer agora? Hum. É, Goku. Foi dessa vez, não. Agora vamos dar uns tapas nele também. Não vou ficar apanhando de graça, não. É ruim, hein? Toma. Ah, agora que eu vi que o nosso Ki tá carregando automático agora. Assim que é bom. Só não morre ainda, Goku. Preciso upar ainda o Ki. Então fique vivo aí. É, galera. Não muda nada, tá? Você ficar atirando o Ki, tá? É igual você ficar treinando... É... Sozinho. Ou naqueles Dooms. Mas é bom aqui porque a gente já vai matando o Goku de vez. Que é o que aconteceu. Ele já morreu. Já foi. Viu, galera? É bem fácil de você ficar o pano, tá? Você consegue, assim... Super Saiyan God bem rápido. É só fazer isso que eu fiz, tá? Não precisa ficar treinando bastante aí a defesa. É... Se você for desencar aí... Pega o Super Saiyan... Acho que é dois. Não, não é dois, não. É o Super Saiyan 1. Deixa eu ver qual que é. Pera aí. Calma aí. Deixa eu ver se os statuses veem. Pera aí. É, veio os statuses. Viu? A gente tava em qual mesmo? Acende Super Saiyan. É, galera. Não, não é isso não que a gente tava. A gente tava no Super Saiyan mesmo. É, galera. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, já sabe. Deixe seu like. Então, um beijo. Um abraço. Amo vocês. E fui. Então, tchau. Um outro cara quer me matar. É, ruim é mesmo. É, ruim aí. Vai nessa, mano. Tchau.